voltamos novamente aqui, é uma rua mais bonita que a outra, cada uma com seu charme especial esses de lado a mãe não consegue gravar, filha, porque a mãe tem que virar a câmera, tem o pai aí o pai que ilumina, não ilumina o local que tu quer que a mãe grave, a mãe tem que gravar assim, ó, de frente senão não dá pra gravar, meu amor, entendeu? mas a mãe já mostra aqui de frente, a próxima vez a gente vai limpar mais o vidro, dá pra gravar melhor, né? mas assim, a nightlife de Boston, espetacular, estou amando, amando a luz a luz